E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com The Sims 3, Ilha Paradisíaca. Hoje é segunda-feira, são 8h56 e é segunda-feira de verdade aqui, né? Pra nós. E hoje é o primeiro dia de aula pra muita gente, mas aqui no The Sims 2 hoje não é dia de ir pra escola, nem de trabalhar. Olha só que legal, o dia do lazer chegou, aproveite o calor, mergulhe na piscina ou dê uma volta pelo festival de verão. O dia do lazer é um dia em que você pode descansar do trabalho ou escola e relaxar. Que legal, em plena segunda-feira nós vamos ter um feriado aí no The Sims, certo? Bom, outra coisa que vai acontecer aqui também, é que a nossa queridinha Tereza vai crescer, ela vai virar um bebezinho bonitinho, né? Vai deixar de ser recém-nascido para ser um bebezinho, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Rapidão, rapidão. Eu preciso comprar um bolo pra ela, andei vendo por aqui. Deixa eu ver aqui, nas atividades ao ar livre tem um bolo aqui, chama Bolo Inferno de Aniversário. Muito estranho esse nome, mas enfim. É um bolo pra gente fazer, pra gente comemorar os aniversários. Nós vamos comemorar o aniversário da menininha e depois nós vamos todos passear pelo festival. Vamos lá na praça, lá ver o festival de verão, ok? Então, bora chamar todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Primeiramente, deixa eu pedir pra ela pegar a Tereza. Acorda, minha filha, tá dormindo ainda. Pegar a Tereza. Levanta. Levanta, minha filha. Correr aqui. Correr aqui. E vir aqui com a Tereza. Vamos ver se ela vai vir com a Tereza. Vem sim. Ela tá descendo. Muito bem. A mamãe aqui. Né? Ops. Vamos ver o que a gente pode fazer. Soprar velas. Eu tenho medo de soprar velas e ser... Ah, dá pra... Ah, dá pra escolher. Tereza Scott vai dar uma festa de aniversário. Todos estão convidados. Vamos ver aqui agora. Bora, galera. Sopra a velinha. Vamos cantar parabéns. Aquela travadinha básica. Vamos ver agora a Tereza crescer. Vai. Eita nóis. Olha lá, olha lá, olha lá. Feliz aniversário. Muito tosco. Muito tosco. Os dias se passaram e Tereza agora é um bebê. Ela ainda precisa de muitos cuidados, mas agora pode aprender habilidades básicas de Sims. Como andar e falar. O que ela aprender nesta idade definirá seu desenvolvimento futuro. Então, feliz aniversário. Tereza. Vamos ver como ficou a Tereza. Trava. Ah, que bonitinha. A Tereza não tem cabelo. Que fofa. Ela não tem cabelinho. Tarek Scott acaba de ver Tereza Scott se tornar um bebê. Ele está ansioso para obter novas lembranças fazendo cócegos, brincando e ensinando a bebê a usar o troninho. Compartilhar essa lembrança. Vamos compartilhar. Compartilhar é bom demais. Se vocês não me seguem ainda no Twitter, Facebook e Instagram, corre. Aí na descrição tem todos os links para vocês me seguirem, ok? Bora compartilhar. Travando, destravando. Muito bem. Já crescemos a Tereza. E a Tereza está com alguma necessidade. Vamos ver o que ela quer. Ela está tão fominho. Mamãe. Pega uma madeira. Deixa eu ver. Não tem uma madeira. Tereza. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aninhar. Colocar. Não sei o que. Não sei o que. Dar comida. Não tem mais uma madeira. É comidinha agora. É papinha. Dá logo. Pensa muito não. A menina está com fome. Ah, é uma madeira ainda assim. Pensei que era comidinha no pratinho. Que delícia, amor. Que coisa mais gostosa. Ela é muito linda. Depois eu vou ver umas coisinhas para comprar para ela. Acho que deve ter. Não sei. Não sei. Vamos dar uma olhadinha rápida. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui de brinquedos. Mobília. Tem cadeirão. Tem um cadeirãozinho. Olha que graça esse cadeirãozinho. Gente. Vamos colocar o cadeirãozinho aqui fora. Ó. Para ela poder sentar aqui junto com todo mundo. Muito bem. Um cadeirão para ela. O que mais que a gente pode comprar aqui para ela? Brinquedos. Isso aqui é legal. Vamos colocar aqui na sala. Para ela brincar. Tem. Ah, esse ursinho é a coisa mais fofa. Ursinho. Muito bem. Assim a Terezinha vai poder jogar aqui. Brincar, né? Com suas coisinhas aqui. E ficar feliz. Ó. Já dá para ela brincar com isso. Dá para ela brincar com o ursinho. Gracinha. Olha lá. Ela já vai aprender a engatinhar. Ela ficou a coisa mais fofa, Tereza. Olha, gente. Olha lá. Toca, Fia. Tereza aprendendo suas habilidades. As suas primeiras habilidades. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos abrir o mapa. E vamos dar uma chegadinha no festival de verão que está em algum lugar aí na cidade. Que eu não sei. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Festa de verão de Isla Paradiso. Visitar festa com... Como todo mundo. Tereza, Chandel, Tarek. Todo mundo vai visitar ali. Certo? Então, bora lá. Bom, vou ter que cancelar aqui as ações da Tereza. Porque senão a gente não vai hoje para o festival. E tem gente querendo ir para o banheiro. Olha, ela está com vontade de ir no festival. Ela quer ensinar a Tereza a usar o troninho. E tem várias outras atividades aqui. E olha, já acabou cancelando a porcaria da atividade. Caraca, viu? Te contar. Cadê? Onde é que está a cidade? Vamos lá. Vamos todos para o festival. Porque ela acabou cancelando essa bodega já. Que coisa louca. Vocês viram que cada uma pegou um táxi? Que coisa mais doida. Elas poderiam ter ido no mesmo carro. Mas a outra vem no outro táxi. Olha, que doido. E o Tarek ficou lá. Goiabão. É, o fim da picada. Ele vai ter que vir agora sozinho. Mas é um goiaba velho mesmo. Vamos lá. Aqui. Ele e a Tereza. Droga. Vou ter que chamar uma babá. Ué, mas ela estava vindo até agora. Tereza voltou para casa. E cadê a babá? Não estou vendo babá nenhuma para tomar conta dela. Alguém está vendo uma babá aqui? Só tem a... Ah, tem um cara aqui. É um cara ou uma mulher? Não é um cara. Deixa eu ver quem é. Dallas Carmel? Esse é o babá? Até o Silda, né? O Silda podia tomar conta dela. O Silda deve estar dentro do treco aqui. Bom, mas vamos voltar lá? Bom, enfim. O que é que temos aqui nesse parque? Bom, eu acho que eu já estive aqui na série da Samantha Blake. Que a gente esteve de noite e chegou atrasado. O negócio já tinha fechado. Vamos ver aqui o que temos de atividades para fazer. Infelizmente o bebê não pôde vir. Vocês viram que ele veio até aqui e na hora de vir para cá, para a feira, o The Sims não deixou. O que é isso aqui? Fazer pintura facial. Vamos fazer pintura facial. O que é isso aqui? Ai, meu Deus. E depois? Será que dá para tirar? Espero que dê. Vou fazer um cara de palhaço. É... Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui. Pegar cartão comemorativo com foto. Quem está aqui? Oh! Chandel está se divertindo aqui, hein? Podemos entrar nessa competição? Assistir competição de comer e lança? É, acho que não dá. A competição é entre essas duas pessoas aqui que estão se acabando na comida aqui. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa, aqui está ganhando. Não vale cuspir. Acabou. Carly Goldberg ganhou a competição de comer e lança. A outra continua comendo, sendo que ela já ganhou. Que tonto. Aqui nós temos os banheiros. Ops. Olha. Que isso? Oba, oba dentro do banheiro. Banheiro tudo em um. E aqui? Deixa eu ver aqui. Comprar comida. Fazer guerra de balões de água. Com... Todo mundo. É, está meio travado isso aqui, mano. Está muito travado. Vamos ver como é que o Tarik ficou. Ele está patinando. Vamos ver a situação da cara dele. Está ficando escuro já. 20 horas. Nossa, como o tempo passa. Bom, mas pelo menos eles se divertiram um pouco. O que está acontecendo aqui, Tarik? Quem é essa moça? Rei Matsuri. Eu não sei não, hein. Bom, ele está ficando cansado. A Linda também está ficando cansada. Também está todo mundo cansado aqui. E eu acho que... Deixa eu ver aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão... Jogando... Bexigas. Aquelas bexigas cheias d'água. O maior legal essa competição aqui. Muito 10. Muito divertido. Bom, eu acho que é só isso, galera. Não tem mais nada para fazer aqui. Essa praça aqui tem apenas isso. Olha, está vazio aqui. Talvez a gente consiga. Não, não consegue. É só que eu não estou iniciando a competição de comida aqui. Mas, por enquanto, não tem nada. Nenhuma interação. Eu acho que acabou. Eu acho que acabou, hein, gente. É até as 21 horas. Ó, 21h56. Passou o tempo. Vamos voltar para casa. Vamos todo mundo voltar para casa. Vamos cancelar aqui. Vamos cancelar aqui essa ação aqui para a gente voltar para casa logo. Que o negócio está tenso. Bom. Vamos esperar aqui que eles terminem essas ações. Já vão voltar para casa e a gente volta já já. Aguenta aí. Bom, gente. Todo mundo já voltou para casa, menos a Linda. A Linda ficou bugada aqui. Ela não consegue sair. Eu não sei porquê. Não sei o que está acontecendo. Vira aqui. Ela não sai dessa atividade. Olha isso. Enfim. Vamos deixar ela aí. Que termine essa atividade que ficou bugada. E a gente volta lá para casa com o pessoal que já foi. Nossa, só chove nesse lugar. Meu Deus. Essa chuva chata para caramba. E estamos aqui em casa novamente com a menininha. Eu vou pegar o pai e vou fazer ele... Apesar de que ele está muito cansado. Muito cansado. Vamos colocar ela no berço para que ela durma. E... Bora descansar, galera. Não adianta fazer nada agora. Ela tem que... Ele tem que descansar. O chandel já está indo descansar. E é isso. O dia acabou. Foi um dia de folga para eles. E... O vídeo vai ficar por aqui. Eu vou tentar resolver o problema da Linda. Que ela ficou bugada lá. Na praça. Tá? Talvez... Eu não sei. Eu vou ter que esperar aquela galera sair e voltar para casa para ela desbugar lá. Ou então eu vou ter que usar um cheat para poder tirá-la de lá. Não sei o que eu vou fazer. Mas a gente vai resolver isso aí certinho. E no próximo episódio vocês vão ver tudo certinho. Aqui a gente dá a continuidade. E temos que voltar com as nossas atividades com a Chandel. Para ela aprender aí. Pegar a habilidade de mergulho, né? E temos outras coisas aqui também para fazer com ela. Não sei se ela... É... Ele tem uma oportunidade para concluir aqui ainda. Mas vai ser só no dia seguinte. E a coitada está lá ainda. Acho que ela deve estar voltando já. É isso. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.